Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Joi Seus Mundos. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus saiu toda a documentação aqui da casa e o empreiteiro conseguiu aqui também a autorização. Agora vamos fazer toda a pintura da casa, trocar a janela, trocar o telhado e já estão começando aqui a montar os andares. Então fica com a gente aqui acompanhando mais uma reforma da nossa casa em Portugal. Joi Seus Mundos! Joi, acabando de chegar de viagem, mas vamos lá. Olha aí pessoal, assim que está a parede, para cá já foi feito pedra, agora vou colocar lá em cima as pedras. Tenho que fazer colocar as pedras antes de trocar esse telhado aqui. Então, antes e depois. Hora de colocar a pedra. Tchau. 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 quer ter parede bonita sem gastar muito, tem que fazer você mesmo, aqui faça você mesmo. Estamos completando aqui um dia de trabalho, com o sol de lascar, agora está fresco, dia 7 da noite, então está mais calminho agora o tempo, mas nós estamos fazendo, depois eu venho para tampar aqui os buracos, agora só estou colando as pedras, depois eu tampo os buraquinhos. Vamos continuar o nosso trabalho colocando pedras. E aí E aí E aí Começamos a montar os andames aqui na casa, para fazer a transformação. Antes, olha aí, olha aí gente, os andames aqui atrás também, tudo como que está a casa antes. Aqui fora, eu vou ter a ideia dos andames aqui na casa. O ajudante no sítio está recolhendo aqui as cerâmicas aqui da nossa casa, antes da pintura, gente. Olha como que está isso aqui. Nós temos que liberar todo esse espaço aqui da entrada da casa. E tudo isso aqui vai montar o andame para pintar. Eu vou deixar esse meu garotinho. Vai levar para mim, está me ajudando a carregar. Está me ajudando a carregar. Olha a quantidade que eu levo, a quantidade que ela leva. Ela leva uma. Agora eu carrego uma de cada vez, porque isso aqui eu fico com medo de estragar no carrinho. Ela se recusa a utilizar o meu carro turbo aqui. Não ganho Porsche, mas eu ganho tratorito. Ganho isso daqui. É, devagar, tem que ser humilde. Começar com pouco. Está ali, olha antes da repintura da casa como que está. Olha aí, gente. Anocídio aqui, olha, com o carrinho novo. Tem tração dianteira, menina. É. Olha aí, chegando. Meu trabalhador preferido. Agora ele deixa aqui e eu descarrego. Ó, esse daqui, gente, é musgo. Está vendo? Esses musgos, a gente tem que tirar todo ele. Eu vou usar a espátula. Vou usar uma espátula e vou usar também essa escova aqui, ó. Escova de aço. Para tirar todo mundo. Espalhar aqui tudo, assim. Espalhar. Fazer a limpeza aqui nessa parede todinha. E aí vou revestir toda de pedra. Como é um reboco todo rústico, eu não preciso picotar a parede. Ela vai aderir bem. Depois eu vou mostrar ali o tipo de argamassa que eu vou utilizar. Gente, o sol está quente. Duas horas da tarde, um sol de lasca. Olha. Jovem seus mundos. Um dia no castelo. Outro dia, ó. De gata borralheira. É a realidade. Agora voltando a trabalhar. Depois vocês vão ver aí eu colocando as nossas pedras mediardose. para dar um charminho a mais aqui na nossa casa, em Portugal. Bora trabalhar. Ó, eu estou lá colocando as pedras. Marcos Garaújo está aqui fazendo a limpeza da parede para pintar. Está lavando tudo, ó. Vai lavar, vai fazer o reparo. Olha aí pessoal, o tanto que eu já fiz da parede. Muito legal. Ó, a parede foi lavada, só já colocaram a proteção aqui para a proteína do sol. E a parede de jantarinda. E a parede de jantarinda. Depois vocês vão ver aí nossa obra finalizada. Amigos, nossa, eu já trabalhei demais. Fazendo aí essa, começando a fazer a parede de pedra, para vocês verem. E agora, que já saíram as autorizações, já começaram a montar os andames, a lavar. E depois vão fazer a colocação das janelas. Aí no decorrer da semana nós vamos mostrando para vocês aí como está sendo a nossa reforma. Beleza? Até depois. Aqui no topo, preparando a nossa parede todinha aqui, ó. Em pedra. Vamos trabalhar. E ó a vista aqui de cima do telhado. Vendo toda a linda caségras. Vamos ao terreno. Vocês veem aqui detalhe. A gente coloca a massa, mas a massinha tem que espalhar aqui. E depois a gente vem fazendo o acabamento. Estou colocando todas as pedras. Agora eu vou só colar. Depois eu venho preenchendo os buracos. Pessoal, enquanto a gente está lá, eu colocando pedra, o pedreiro fazendo a parte da pintura, organizando. O pedra do Silvio, também, também trabalhando, desmanchando aqui nossos pallets. O que nós vamos utilizar aí nas nossas obras. As obras de arte depois para vender para vocês. Olha aí. Todo mundo trabalhando. Aqui são a ardósia. Estão levando para lá. Essa madeira. Lá em cima. Aquela garota lá bonita. Já fiz uma proposta para casar com ela. Ela falou que está comprometida. Para ela subir lá, o Max fez esse, essa rampa aqui. Então, você vai subir aqui. E vamos que vamos. Aqui. Aí, chegando a parte do telhado. De vez em quando, ela olha para o lado direito e vê a paisagem linda de Casergas. É. Muito trabalho, mas está ficando bonito o resultado. Aí, a diferença. Mas, como vai ficar? A diferença é muito grande. A diferença é grande. Depois eu venho aqui. Vou tirar a câmera. Vou tirar esse suporte aqui de... De uma antiga antena que a gente tinha aqui. Isso aqui é reaproveitado, lógico. Aqui eu reaproveito tudo. E aqui eu vou dar uma geral para vocês verem a visão que a gente tem aqui de sil. Pronto. Pronto. Ela está na lateral da casa. A parede toda sendo lavada, olhando tudo, olhando a água escorrendo, a parede da carne lavada. Tudo lavando gente, eu estou lavar as parede tudo antes de pintura. Aqui já foi lavado, tudo é lavado as paredes, agora a gente vai manter essa mesma tonalidade, um cremezinho, mas vai tampar os defeitos que tem, tá vendo? Encapar esses defeitos aí depois, para ficar bom. De pertinho, os defeitos da casa. Ele vai corrigir esse defeitinho, para depois pintar. A lateral toda pintada, toda lavada, depois ele vai pintar ela. Olha aí pessoal, como é que está ficando a minha parede de pedra. E aqui já terminaram de lavar toda a casa, agora está fazendo os detalhes. Olha gente, essas pedras aqui, foi presente do amigo Antônio Brás Vicente lá de Sobral de São Miguel. Muito obrigada, ele é construtor também e me deu essas pedras. Eu tenho um irmão aqui em Cazegas, que é meu vizinho, e eu ia comprar as pedras. Ele falou, não, eu tenho umas pedras aí que eu não vou utilizar, te dou. Olha que beleza, ficou linda a minha parede. Agora estou fazendo só os acabamentos. Bota o outro lado agora. Um dia de trabalho eu fiz toda essa parede. Muito bom. Então amigos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que já está iniciando aqui as nossas obras, na nossa casa aqui em Portugal. Como eu disse para vocês, nós pedimos as autorizações. Fui tudo avisado na Câmara de Covilhã, para o empreiteiro começar aqui as obras de pintura. Substituir janelas, trocar o telhado por tele-sanduíche. E fazer esse detalhe de pedra aqui na fachada da nossa casa. E aí a gente está fazendo as obras tudo tranquilo, sossegado, para não termos nenhum problema com a lei aqui em Portugal. E eu fico feliz assim, porque eu gosto de trabalhar. E é tão bom você trabalhar assim, tranquilo, com consciência, em paz, é maravilhoso. Então é isso. Depois eu vou mostrar para vocês ela finalizada. Esse vídeo é só para vocês verem como que está ficando aqui as nossas obras aqui na nossa casa. Beleza? Está gostando? Dá um like, se inscreva no canal e compartilhe. E se você já é inscrito, muito obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Olha, pessoal. Muita gente tinha falado assim, ah, não troca a telha não, que a telha está boa. Realmente, pessoal, a telha está boa. Mas como aí o quarto faz muito calor, eu vou trocar para a telha sanduíche. Eu já tinha feito o pedido e já foi aprovado. Mas essa telha eu vou reaproveitar ela aqui na minha lavanderia. Vou mostrar para vocês. Então ela não vai ser desperdiçada nela, vai ser reutilizada. Gente, eu vou trocar esse telhado aqui da lavanderia. Está vendo? Esse telhado da lavanderia vai ser trocado. Então eu vou reutilizar essa telha aqui, dessa casa. Aqui, ó, nas alturas. Em cima do telhado da casa. Uma vista, um sol danado. E arrumando aqui, ó. Está vendo a parede de pedra. Esse serviço de cima é bruto. Então aqui nas paredes, o pintor está ali do lado. Faltar essa metade ainda, gente. Ai, meu Deus. Então, Marcos, só fiscalizando as obras. E nós aqui, nosso trabalho bruto. Eu como estou usando esse cimento cola aqui, que ele é muito forte. Um especial para pedra. O empreiteiro aqui falou que é para eu não preencher, como eu fiz aqui assim, ó, com ela. É para eu deixar assim. Faço só esse acabamento. E depois a gente vem com a massa de areia em cimento, areia fina em cimento. Para tampar esses buracos. Porque aí fica mais fácil para tirar da pedra. Porque essa cola, ela gruda muito, dá muito trabalho para tirar depois. Às vezes nem sai. Então, a gente só vai deixar esse espaço. E depois vem fazendo os acabamentos. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Ju do canal Juiz Seus Mundos. E hoje nesse vídeo, como vocês viram aí, eu já mostrei para vocês, como que já está começando as nossas obras aqui, a nossa reforma na nossa casa aqui em Portugal. Conseguimos aí o que precisava, né? O que faltava, as autorizações, o comunicado com a Câmara. Então, vamos trocar aí o telhado. Eu sei que muita gente falou assim, ah, não preciso trocar o telhado. O telhado está bom, realmente o telhado está bom. Mas como ali vai ser meu quarto, eu quero colocar a telhada sanduíche para proteger mais do calor e do frio. E essas telhas, elas não vão ser jogadas fora, né? Na hora que eu retirar elas, vou lavar elas todas e vou reutilizá-las na lavanderia. É só para ter uma qualidade melhor no nosso conforto na casa, tá bem? E eu vou mostrar para vocês, assim, já o início das nossas obras. Depois a gente vai mostrando outros detalhes da nossa reforma aí para vocês verem. E eu estou aí fazendo a parede de pedra. Eu contratei o empreiteiro para fazer telhado, pintura e substituir a janela, né? Tirar uma e colocar a outra. E agora a parede de pedra, os detalhes que vai ter pedra aqui na minha casa, é tudo eu que vou preparar. Então, espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários. E depois eu vou fazer as outras reformas dentro da casa, vai ser tudo eu e vocês. E deixando as sugestões aí também, para a gente deixar a nossa casa mais bonita. Muito obrigada. Eu sou a Ju do canal Juiz Seus Mundos e muito obrigada por me receber e me acompanhar aí da sua casa. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.